Música Olá, um levantamento feito pela Agência Nacional de Saúde Suplementar junto ao Ministério da Saúde entre 2008 e 2012 revelou que o parto é o procedimento mais procurado por portadores de planos de saúde que procuram o SUS. Em segundo lugar, aparece a procura pelo tratamento de pneumonia ou gripe. Pela lei que regulamenta o setor, as operadoras de planos de saúde têm de reembolsar o SUS quando seus beneficiários são atendidos na rede pública. O valor do ressarcimento vem crescendo nos últimos anos. O montante entre 2011 e 2014 chegou a 673 milhões de reais. Com esse valor, o Ministério da Saúde pode investir em ações e programas estratégicos. E o número de fumantes caiu 20,5% nos últimos cinco anos. É o que mostra a pesquisa inédita do Ministério da Saúde e do IBGE. Os números comprovam os bons resultados da política antifumo do país. Influenciado pelos amigos, o preparador físico André começou a fumar na adolescência. O hábito durou oito anos. A dez resolveu, por conta própria, largar o cigarro. Eu não me sentia bem fumando. A questão de cheiro, o odor, estava me fazendo mal, estava me sentindo mal. E esses foram os fatores que me influenciaram para que eu parasse de fumar. O hábito de fumar tem sido cada vez menor no Brasil. Segundo pesquisa do IBGE, encomendada pelo Ministério da Saúde, o índice de fumantes é 20% inferior que o registrado cinco anos atrás. Em 2008, 18% da população era débita ao fumo. Hoje, menos de 15% se declara usuária do tabaco. Outra boa notícia é que 73% das pessoas que tentaram parar de fumar conseguiram tratamento. Um aumento importante em relação a 2008, quando o índice era de 58%. Seu Luiz, que é fumante há 30 anos, também quer parar de fumar e fez até uma promessa para o ano novo. Fumar só esse mês, né? A partir de janeiro... Promessa aí para 2015, então? Promessa, vou prometer. E eu vou cumprir essa promessa. De acordo com o estudo, os homens lideram o consumo de cigarros. São 19% contra 11% das mulheres. Quanto menor a escolaridade, maior o hábito de fumar. A prevalência é de 20% para aqueles com nível fundamental incompleto. Já entre os que possuem ensino superior, o índice cai para menos de 9%. E o percentual de fumantes diminui quando a idade aumenta. 31% das pessoas com 60 anos ou mais pararam de fumar. Essa profissão de eu fumar, não quero mais não, amigo. Agora é só trabalhar e seguir a vida. A procura por tratamento dentário é uma das principais demandas dos usuários do SUS. Essa semana, o Ministério da Saúde anunciou o aumento de 54% na produção de próteses dentárias. A iniciativa faz parte do programa Brasil Sorridente, que em 10 anos mudou a realidade da assistência no país. E hoje já atende mais de 80 milhões de brasileiros. A melhoria na área de saúde bucal já pode ser percebida. A Pesquisa Nacional de Saúde Bucal mostra que os cuidados com a higiene da boca reduziram em 50% o número de adultos que sofreram alguma perda dentária nos últimos anos. E no Brasil, a frequência de adultos que dirigem após o consumo de álcool diminuiu 45% nos últimos 7 anos. É o que aponta um estudo feito pelo Ministério da Saúde. Mas os acidentes de carro e motos ainda estão entre as principais causas de morte no país. Em 2012, mais de 44 mil pessoas perderam a vida no trânsito. A redução mostra que a população vem mudando os hábitos desde que a lei seca entrou em vigor em 2008 e tornou mais rígida a proibição do consumo de álcool associado à direção. Tem várias campanhas do Detran, do governo, que incentivam a você não beber e dirigir. Então tem que ser a consciência mesmo a única forma de a gente combater isso aí. Ainda de acordo com o estudo, a queda no consumo de bebidas alcoólicas entre os homens associada à direção foi ainda maior, 47%. Já entre as mulheres, este percentual se manteve estável em 0,3% no mesmo período. Os acidentes estão entre as principais causas de mortes no país. Em 2012, mais de 44 mil pessoas perderam a vida no trânsito. A violência no trânsito reflete diretamente no Sistema Único de Saúde. Só em 2013, o SUS registrou quase 170 mil internações relacionadas a acidentes de trânsito, o que representou um custo de mais de 229 milhões de reais. Com o objetivo de reduzir as mortes e o número de feridos por causa dos acidentes, o Ministério da Saúde também realiza campanhas educativas, como o projeto Vida no Trânsito. O Ministério da Saúde atua não só atendendo essas vítimas, também atua de forma, na promoção da saúde, divulgando para que as pessoas mudem o seu comportamento. Então ações educativas são essenciais para que nós possamos mudar essa realidade. Todos os dias, milhares de brasileiros necessitam de sangue para a realização de transplantes, cirurgias e atendimentos de urgência. Mas no período de festas de fim de ano e férias escolares, os estoques dos hemocentros diminuem e os hospitais que necessitam de bolsas de sangue ficam desabastecidos. Então que tal aproveitar o mês de Natal e se tornar um doador voluntário? Procure o hemocentro mais próximo de sua casa. Para doar, é preciso ter boa saúde, pesar mais de 50 quilos e ter entre 16 e 69 anos. Menores de 18 anos podem doar somente com autorização dos pais ou responsável legal. É necessário portar documento de identidade original com foto e estar alimentado no momento da doação. O homem pode doar a cada dois meses e a mulher a cada três meses. Até 2016, todos os medicamentos terão um código de identificação que vai facilitar o rastreamento dos produtos e evitar a falsificação e o comércio ilegal de remédios. A medida vai trazer mais segurança para os produtos do Brasil. Os medicamentos produzidos no Brasil começam a receber um código de rastreamento nas embalagens. Ele vai armazenar informações importantes como o lote, a validade, o registro na Anvisa e todo o trajeto, desde a saída da fábrica até chegar ao consumidor no balcão da farmácia. Esta fábrica na Grande São Paulo foi a primeira a utilizar a nova tecnologia. Até 2016, todas as embalagens produzidas no país terão um código identificador único. A medida faz parte da lei que criou o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos em 2009 e serve para coibir o roubo de cargas, evitar o contrabando e garantir segurança aos consumidores. Esse controle vai coibir o comércio clandestino e a falsificação dos produtos. A Anvisa é o órgão responsável pela implantação do novo sistema. E o Boletim da Saúde fica por aqui. Obrigada pela audiência. Acompanhe as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br e pelas redes sociais facebook.com.br e pelo twitter. Até a próxima. Acompanhe as notícias do Ministério da Saúde.gov.br 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 Acompanhe as notícias do Ministério da Saúde.gov.br